Um animado jogo de luz de Júlio Leparque toma conta da casa Daros em Botafogo. A luz modifica, dissolve e recria os espaços. A partir de estruturas simples, o artista gera desenhos de luzes surpreendentes. Leparque Lumière traça um panorama da carreira do cultuado artista plástico argentino radicado em Paris, Júlio Leparque, focando nas obras cujo protagonista é a luz. Estão expostas cerca de 30 obras. É a primeira individual do artista no Rio de Janeiro. A maioria das obras é dos anos 60, mas as obras cinéticas de Leparque resistem ao tempo e à interpretação. A própria proposição da obra vem com a ideia de ser uma obra onde o público participa, vivencia a obra pela beleza, pela interação, pela questão da luz e se emociona. No Jardim de Luz Encantado de Leparque, nos tornamos crianças novamente e nos encantamos com a Sinfonia da Luz em movimento.